Olha, uma confusão em frente ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu foi registrada nesta semana. Ontem, um vídeo foi divulgado e mostra a abordagem abusiva da Guarda Municipal. Durante a abordagem, o homem foi até chutado por um dos guardas. Veja o vídeo, tá na tela. Tá bom, mas o que eu tô fazendo, cara? Espera aí, velho! Vai, abuso de poder, né? Deixa eu pegar minha mochila, velho! Deixa eu pegar minha mochila, cara! Deixa eu pegar minha mochila, velho! Olha aí, mais um guarda despreparado aí, ó. O que é que eu tô fazendo, velho? Deixa eu pegar minha mochila, cara! Espera aí! Porra, essa, até que eu fiz! Deixa eu pegar minha mochila, cara! Deixa eu pegar minha mochila, eu vou sair, cara! Então, deixa eu pegar, sobe minha mochila aí! Oxe! Porra, essa, velho! O que é que eu fiz? Resolve, cara! Não, a vida! Você não quer deixar eu pegar minha mochila, velho? Não, deixa eu pegar! Você tá me agredindo, velho! O que é que eu fiz? Não, o que é que eu fiz? Até agora, o que é que eu fiz? Não, eu não fiz nada, velho! Vamos, rapaz! É! Quem que chamou? Quem que chamou? Ninguém, ele veio sozinho aqui, se trometendo, se imbecil. O que é isso, gente? Que vergonha! Olha que coisa, hein? A guarda não pode, nem a guarda nem ninguém, usar de nervosismo para as situações, tá? Porque a guarda e os agentes de segurança são preparados para a abordagem, para uma situação dessa. E na tarde de ontem, o diretor da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu falou com a nossa equipe sobre este assunto e você vê agora aqui na tela. Foi avistado pelo nosso guarda de serviço, perambulando por várias vezes, várias passadas entre os pavilhões dos fundos do Hospital Municipal, que gerou uma certa desconfiança. A partir do momento que ela acabou adentrando no salão, na sala de espera do Hospital Municipal, o guarda municipal de serviço, lógico, foi conversar com ele para saber o que acontecia naquele momento. Quando dá abordagem ali em relação à abordagem pessoal nessa conversa, nesse diálogo, o que ele relatou para o guarda é que ele estava na cidade, ele estava, parece, com problemas em relação ao cartão dele, cartão de banco, ele não tinha local para ficar e, aparentemente, a intenção dele seria permanecer à noite ali no salão de espera do Hospital Municipal. O guarda municipal, de pronto, ofereceu ajuda de ir para um local onde ele pudesse passar a noite, pernoitar. Ele, imediatamente, parece que se recusou e falou que não queria ajuda de maneira alguma. Para nós, a única coisa que a gente está conseguindo visualizar naquele vídeo, são os momentos em que houve o ocorrido fora da instalação do hospital. Dentro, ainda nós não conseguimos, a gente vai ainda, ao seu devido tempo, procurar junto ao hospital municipal se tem imagens internas de monitoramento ou não, para que a gente possa, então, estar acompanhando o que realmente houve lá dentro. Infelizmente, é um caso isolado que aconteceu. Nós temos mecanismos internos, que vai ser encaminhada a documentação, vai ser avaliada a situação. Nós temos ouvidoria, nós temos corrigidoria, é que avaliam as situações. Se, porventura, o servidor tenha cometido qualquer tipo de infração, que configure como infração, isso ele pode ser responsabilizado, sim, mas isso tudo de acordo com o que está previsto na nossa legislação interna.